Chega pra gravar Paulinho Lembra daquele dia Que a gente se cumprimentou O meu coração bateu forte, acelerado E quase parou Sempre quando chega no final da tarde Sinto arrepio, bate um calor Me lembro de você Acho que encontrei meu grande amor Não é falsidade Já tô querendo você Estou falando a verdade Que quero namorar com você E namorar com você E no dia do nosso casamento Sei que vai ser um dos melhores momentos Tem algumas mensagens pra dedicar a você Se tem uma proposta pra mim Eu tenho uma resposta pra você Meu amor, eu não vou te fazer sofrer Eu quero amar você Quero amar você Eu quero amar você Quero amar você Quero amar você Que a gente se cumprimentou O meu coração bateu O meu coração bateu forte, acelerado E quase parou E sempre quando chega no final da tarde Sinto arrepio, bate um calor Me lembro de você Me lembro de você Acho que encontrei meu grande amor Não é falsidade Não é falsidade Já tô querendo você Já tô querendo você Estou falando a verdade Quero namorar com você E no dia do nosso casamento Sei que vai ser um dos melhores momentos Tem algumas mensagens pra dedicar a você Nós vamos lá Se tem uma proposta pra pedir Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você Se tem uma proposta pra me dar Eu tenho uma resposta pra você E o meu amor eu não vou te fazer sofrer Eu quero amar você 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 Alberto Divulgações O Mural do Youtube Ei malandrinha, cê tá querendo namorar Ei garotinha, cê tá querendo me pegar Ei malandrinha, cê tá querendo namorar Ei malandrinha, cê tá querendo me pegar Mas ela gosta do meu carrão Do meu camaruló de rouba e do meu avião Ela não gosta de sofrimento Nem por um momento, por os pés no chão Eita que mulher danada É só ficar sozinha e me chamar para a balada Tomamos uísque, cerveja gelada Até de madrugada Eu fui na casa dela Ela também foi na minha Eu peguei na mão dela E ela pegou na minha Eu vou, eu vou beijar a sua boca E você vai beijar a minha Eu vou chupar a sua língua E você vai chupar a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Eu vou chupar a sua língua E você vai chupar a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Chupa, chupa, chupa a minha Ou pode chupar a sua língua, você vai chupar a minha Boa! 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 Alberto Divulgações Ei, malandrinha, cê tá querendo namorar Ei, garotinha, cê tá querendo me pegar Ei, malandrinha, cê tá querendo namorar Ei, garotinha, cê tá querendo me pegar Mas ela gosta do meu carrão, do meu camarão, do meu camarão, do meu avião Ela não gosta de sofrimento, nem por um momento, por os pés do chão Eita, que mulher danada, eu só fico sozinha e me chamo para a balada Tomamos uísque, cerveja gelada, até de madrugada Eu fui na casa dela, ela também foi na minha Eu peguei na mão dela, e ela pegou na minha Eu vou beijar a sua boca, e você vai beijar a minha Eu vou chupar a sua língua, e você vai chupar a minha Vou chupar, 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 chupar a minha É escalor Para sofrer Alberto Divulgações, o Mural Mural do YouTube Vai pra toda a galera apaixonada Bora balançar Pra que tanto amor no meu coração? Se ele não é correspondido É tanto sofrimento, tanta paixão Como é complicado o amor, o proibir Você só brincou, foi o meu sentimento Pra me ter tudo de bom, naqueles momentos Por que eu vou me deixar E agora todo mundo tá me criticando Quando passo pelas ruas vou olhar Pra onde? Pra onde? E eu? Mas eu continuo sonhando 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 Chorando Pro você Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo É por causa desse amor que eu estou bebendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Se ela não voltar pra mim vou acabar morrendo Se ela não voltar pra mim vou acabar morrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Se ela não voltar pra mim vou acabar morrendo Alberto Divulgações Pra que tá teu amor no meu coração? Se ele não é correspondido É tanto sofrimento, tanta paixão Como é complicado um amor proibido Você sofre pouco ao meu sentimento Prometeu tudo de bom naqueles momentos Por que foi me deixar? E agora todo mundo tá me criticando Quando passo pelas ruas eu vou olhar pra onde? Pra onde? E eu Mas eu continuo sonhando Sonhando Chorando Chorando Por você Eu tô sofrendo Tô sofrendo É por causa desse amor que eu estou bebendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Se ela não voltar pra mim vou acabar morrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo É por causa desse amor que eu estou bebendo Se ela não volta pra mim, vou acabar morrendo Se ela não volta pra mim, vou acabar morrendo Música nova do Sky Love no forró Essa é pra tocar nos paredores Alô, Dabu! Sky Love no forró Na buceta em todas as direcções A Sanha é todos homens, ela é um avião Gosta de baile punk e de forrozão E todo mundo fala que ela é danada Mas não dá bola pra ninguém não Todos os dias ela sai pra passear Não sai com as amigas para não se misturar Na buceta mesmo é de balada Depois que se entregou ficou safada E agora não tem jeito na buceta aborriçada Vem! Na buceta é danada Não quer saber de nada Só quer sair sozinha E toda arrumada É bonita e perfumada Só quer sair sozinha E toda arrumada E toda arrumada É bonita e perfumada E quando ela passa na rua A rapaziada grita O Nabu O Cê tá cheirosa Na buceta cheirosa 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 Na buceta cheirosa O! Na buceta cheirosa 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 Na buceta cheirosa O! Alberto Divulgações Na buce é danada, não quer saber de nada Só quer sair sozinha, omeguinhos de fora Só quer sair sozinha, de blusa de alcinha, omeguinhos de fora E quando ela passa na rua, a rapaziada grita Ô Nabo, você tá gostosa, gostosa, gostosa Na buce tá gostosa Na buce tá gostosa, gostosa, gostosa Na buce tá gostosa Vambora balançar! Nabo está em todas as direças A Sanha é todos homens, ela é uma via Gosta de baile funk, de forrosa E todo mundo fala que ela é danada Mas não dá bola pra ninguém, não Todos os dias ela sai pra passear Não sai com as amigas para não se misturar Nabo gosta mesmo, é de balada Depois que se entregou, ficou safada E agora não tem jeito, Nabo, você tá gostosa Na buce é danada Nabo, você é danada Não quer saber de nada Só quer ir para o shopping e gastar dinheiro Ir para o salão arrumar os cabelos Fazer as unhas e ficar na moda Só quer ir para o shopping e gastar dinheiro Ir para o salão arrumar os cabelos Fazer as unhas e ficar na moda Mas quando ela passa na rua A rapaziada grita Ô Nabo, você tá charmosa Nabo, você tá charmosa Charmosa, charmosa Nabo, você tá charmosa Nabo, você tá charmosa Charmosa, charmosa Nabo, você tá charmosa Na buce é danada Não quer saber de nada Só quer sair sozinha De shortinho coladinho Um biquinho de fora Só quer sair sozinha De shortinho coladinho Mostrando as coxas grossas Vai Mas os pelos das pernas dela Está maior do que o cabelo O cabelo da mãe dela E quando ela passa na rua A rapaziada grita O Nabo, você tá cabeluda Na buceta Cabeluda 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 Na buceta Na buceta Na buceta Na buceta Na buceta Cabeluda Uh Na buceta Cabeluda Te conhecer Encontrei um novo amor Oh 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 Quanto mais eu te abraço Você me conquista Encontrei um novo amor Com o nome de Delícia, Delícia, Delícia O teu olhar me enfeitiçou Quanto mais eu te abraço, você me conquista Os Ganofa do Sky-Nope do Forró Alberto Divulgações Ontem eu fui no barzinho Só rolava o Sky-Nope pra galera curtir Tinha muita mulher bonita De repente olhei pra uma e comecei a sorrir Logo em seguida chamei pra dançar Eu perguntei seu nome, ela me disse Delícia Depois fomos para o motel Vejei que a sua boca sentiu um sabor de mel E agora que bom que somos namorados Eu adoro você Confesso, meu bem, que estou apaixonado Foi muito bom te conhecer Encontrei um novo amor Com o nome de Delícia O teu olhar me enfeitiçou Quanto mais eu te abraço, você me conquista Encontrei um novo amor Encontrei um novo amor Com o nome de Delícia, Delícia O teu olhar me enfeitiçou Quanto mais eu te abraço, você me conquista Tirou um novo amor Vai teu proof, você me conquista Oh, delícia De ali Vamos embora mais uma nova do escalope do forró Alberto Divulgações O Mural do Youtube Simbora Paulinho É uma confusão danada Eu não vivo tranquilo, é só perturbado Há muito tempo eu durmo separado Ela com a Xanadela e eu com o meu gato O nosso amor é muito verdadeiro Eu gosto muito dela e sei que ela me ama Mas tem uma coisa que é muito sacana É a Xanadela que me enxerga na cama A nossa relação não deu certo porque Ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama Eu aliso meu gatinho, ela o quê? Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana A nossa relação não deu certo porque Porque ela me enxerga na cama Porque ela me enxerga na cama Porque ela me enxerga na cama Eu aliso meu gatinho, ela o quê? Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Boa! Skylope do forró É uma confusão danada Eu não vivo tranquilo Eu não vivo tranquilo Eu não vivo tranquilo Alberto Divulgações Há muito tempo eu durmo separado Ela com a Xana dela e eu com o meu gato O nosso amor é nada complicado A noite passada ela veio pro meu quarto Eu falei pra ela Você não me engana De madrugada a Xana dela Que ela me enxerga na cama A nossa relação não deu certo porque Que ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama É uma luz do meu gatinho, ela o quê? Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana A nossa relação não deu certo porque Ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama Eu aliso meu gatinho, ela o quê? Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Skylope do forró É pra dançar A nossa relação não deu certo porque Porque ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama É uma luz do meu gatinho, ela o quê? Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Vai! A nossa relação não deu certo porque Porque ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama Que ela me enxerga na cama Eu aliso meu gatinho, ela o quê? Ela alisa a Xana Alisa, alisa Ela alisa a Xana Ela alisa a Xana Ou bouleira a Xana Que ela me enxerga na cama Uh! Olha, o jeito que cê fala comigo E desse jeito tá correndo o perigo De me perder mais uma vez Olha, se eu for embora eu não volto de novo Pode chorar e pedir socorro E que não vai adiantar E temos que cuidar da nossa relação Não podemos viver nessa situação E vamos pôr o rumo sem nossas vidas E tudo que eu quero é te fazer feliz E você é o bem que eu tanto quis Então vamos viver na paz, amor Eu te desejo E sempre te desejarei E todas manhãs eu acordo Falo em seu ouvido Eu sou seu rei Você é o meu sonho É tudo aquilo que eu sonhei Eu sou o seu apaixonado Você, minha amada, foi Deus que me deu Eu sou o meu sonho Alberto Divulgações Olha, o jeito que cê fala comigo Desse jeito tá correndo o perigo De me perder mais uma vez Olha, se eu for embora eu não volto de novo Pode chorar e pedir socorro E que não vai adiantar E temos que cuidar da nossa relação Não podemos viver nessa situação E vamos pôr o rumo sem nossas vidas E tudo que eu quero é te fazer feliz E você é o bem que eu tanto quis Então vamos viver na paz, amor Eu te desejo E sempre te desejarei E todas manhãs eu acordo Falo em seu ouvido Eu sou seu rei Você é o meu sonho É tudo aquilo que eu sonhei Eu sou o seu apaixonado Você, minha amada, foi Deus que me deu Eu te desejo E sempre te desejarei E todas manhãs eu acordo Falo em seu ouvido Eu sou seu rei Você é o meu sonho É tudo aquilo que eu sonhei Eu sou o seu apaixonado Você, minha amada, foi Deus que me deu Falo em seu ouvido Alberto Divulgações O Mural do Youtube Cada minuto e segundos longe de você Me faça o chão, me faça o ar Dá vontade de morrer, de morrer Outros minutos e segundos pra te encontrar Sentir o teu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico louco nesse apartamento Eu não consigo te esquecer sem nenhum momento Só penso em você Eu quero que me tenta E nada é maior Que o meu amor por ti Nem as estrelas Nem o infinito pode atingir Eu quero que me tenta Nada é maior Alberto Divulgações Cada minuto e segundos longe de você Me faça o chão, me faça o ar Dá vontade de morrer, de morrer Quantos minutos e segundos Quantos minutos e segundos pra te encontrar Pedindo o teu carinho e poder te amar Te amar Mas parece que o meu amor por ti Mas parece que o segundo se transforma em muitos E daí penso que o dia nunca vai passar Nunca vai passar Fico doido, fico doido, fico louco nesse apartamento Não consigo te esquecer sem nenhum momento Só penso em você Eu quero que me tenta Que nada é maior Que nada é maior Que o meu amor por ti E nem as estrelas Nem o infinito pode atingir Só quero que me tenta O que eu sinto por você Opa! Alberto Divulgações O Mural do Youtube Bora! Eu tenho dúvida em meus sentimentos Como esquecer de tudo que aconteceu entre nós Ainda lembro dos nossos momentos Das cariças e de abraços Que ficou pra trás E esse que ainda pensa em mim É tanto sofrimento que não tem fim Não podemos ficar juntos Você sabe bem por quê É tanto amor que vira o paixão E você tá no fundo do meu coração Eu vou me declarar pra você E deixa eu chorar E deixa eu sofrer E sei que te amo Mas não posso ter você E deixa eu chorar E deixa eu sofrer E sei que te amar E mais não posso ter você E deixa eu chorar E deixa eu chorar E deixa eu sofrer E sei que te amar E mais não posso ter você Alberto Divulgações Eu tenho dúvida em meus sentimentos Como esquecer Como esquecer de tudo que aconteceu entre nós Ainda lembro dos nossos momentos Das cariças e abraços Das cariças e abraços Que ficou pra trás E esse que ainda pensa em mim É tanto sofrimento que não tem fim Não podemos ficar juntos Você sabe bem por quê É tanto amor que vira o paixão E você tá no fundo do meu coração Eu vou me declarar Eu vou me declarar pra você E deixa eu chorar E deixa eu sofrer E sei que te amo E mais não posso ter você E deixa eu chorar E deixa eu sofrer E sei que te amo E mais não posso ter você E deixa eu chorar E deixa eu sofrer E sei que te amo E mais não posso ter você E deixa eu chorar E deixa eu sofrer E sei que te amo E mais não posso ter você Eu sei que você é o grande amor da minha vida E não me resta outra saída, que não seja a sofrer Eu sei que também sou o grande amor da sua vida Você foi a nossa despedida, acho que vou morrer E deixa eu chorar, e deixa eu sofrer E sei que te amo, mas não posso ter você E deixa eu chorar, e deixa eu sofrer E sei que te amo, mas não posso ter você Sei que te amo, mas não posso ter você Sei que te amo, mas não posso ter você Alberto Divulgações O Mural do Youtube Vamos embora, mais uma apaixonada Senhorita O sol está se voando E o tempo Esgota meu sonho Senhorita Olhando o seu retrato Te seguindo Aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão De abrir em vão Meu coração Ignora a razão Vou te chamar Te dar Meu coração Se gela a paixão Oh, oh Escalão a ver do forró Alberto Divulgações Senhorita Seus olhos me cegam Não vejo Se me querem ou me negam Senhorita Olhando o seu retrato E te seguindo Aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão De abrir em vão meu coração Ignora a razão Vou te chamar E te dar Meu coração Se gera a paixão Senhorita Senhorita Oh, oh, oh O sol está se formando E o tempo Esgota meu sonho Alberto Coração Mais forte Mais forte que o ar Tô ficando meio louco Oh, 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 oh E supondo Não consigo controlar Pois, oh, 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 oh Abandono Abandono Tá difícil de esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso Enquanto isso eu vou Enquanto isso eu vou beber Coração Ah, 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 ah Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que o ar Tô ficando Tô ficando meio louco Tô ficando meio louco Oh, meu Deus Mas que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Essa dor do abandono Essa dor do abandono Tá difícil de esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Pra esquecer o meu passado É que eu não posso saber Que outro dorme do seu lado É que eu não posso saber Que outro dorme do seu lado Do seu lado Alberto Divulgações Divulgando sempre os melhores lançamentos Bolosão, Planaldinho, Produções Aqui marcando presença Bora! Escai no ouvido, forró! Pegue duas coisas Colocar na mala Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus Já cansei demais com suas ilusões E teve que me amava Tendo outras paixões Por aí E não me acostumei a ter só a metade Uma é que comigo e a outra é na saudade Mas passou E felizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida Me esquece E desaparece Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu lhe doei E você não deu valor Eu não quero mais Tem que depender do amor de alguém Falei que me ame não amar ninguém Pode ir E me cansei Pronto, falei Uh! Alberto Divulgações Pegue duas coisas Colocar na mala Eu vou te esperar lá no sofá da sala É hora de dizer adeus E já cansei demais com suas ilusões Dizendo que me amava Tendo outras paixões Por aí E não me acostumei a ter só a metade Uma que comia a outra na saudade Mas passou E felizmente o que começa vai ter fim E você não foi o que eu sonhei pra mim Vai viver a sua vida Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Me doando tanto como eu lhe doei E você não deu valor Eu não quero mais Tem que depender do amor de alguém Para que me ame não amar ninguém Pode ir Pode ir Me cansei Pronto, falei Eu não quero mais Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei Pode ir Pode ir Me dansei Pronto, falei Yeah Alberto Divulgações O Mural do Youtube Quem disse que esqueci Se tudo por aqui Se tudo por aqui Ainda está igual Eu fiquei assim vadio e tão manhoso Feito um gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente E você tão sorridente Me acostumou tão mal Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito um gato Esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci E pode esquecer um outro alguém de aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo conversar E meu coração Pode apostar que eu não te esqueci E pode esquecer um outro alguém de aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Porque foi tudo em vão Eu não consigo conversar E meu coração Quem disse que esqueci Se ainda não morri E vivo a esperar por você Ninguém me faz amor Do jeito que eu aceite Eu fico feito um gato Esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Eu já tentei, me abri, fechei Pode apostar que eu não te esqueci E pode esquecer um outro alguém de aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo conversar E meu coração E meu coração E meu coração E pode apostar que eu não te esqueci E pode esquecer um outro alguém de aqui Eu já tentei, me abri, fechei Porque foi tudo em vão Eu não consigo conversar E meu coração Eu não consigo conversar E meu coração Eu não consigo conversar E meu coração Música do escalope do forró Para a galera curtir mais uma vez Bora gravar, Paulinho Alberto Divulgações O Mural do Youtube Você tem todos os encantos de uma fada Tem um sorriso perfeito Os olhos castanhos A primeira vez que eu te vi Meu coração bateu forte dentro de mim Fiquei parado no tempo Pensando naquele bem Que você me deu Fico feliz em saber Que você gosta de mim Principalmente no nosso quarto No sofá da sala Hoje escolhi o dia Pra te elogiar Eu tenho coisas boas Pra te falar Você tem que escutar Hoje escolhi o dia Pra te elogiar Eu tenho coisas boas Pra te falar Você tem que escutar E quando o dia amanhece O pôr do sol Sinto o calor do teu corpo Eu fico te olhando Te acariciando Tocando em teu rosto E tudo aquilo que eu te dizer São coisas da vida Quero te expressar E te sinto E te vejo Eu vou ser querida Eu vou ser querida E continue assim Com teus cabelos E continue assim E desse jeito humilde E continue assim Com esse amor profundo Continue assim Você é da mulher Mais linda do mundo Você tem todos os encantos De uma fada Tenho um sorriso perfeito E os olhos castanhos A primeira vez que eu te vi Meu coração bateu forte Dentro de mim Fiquei parado no tempo Pensando naquele beijo Que você me deu Fico feito Sem saber Que você gosta de mim Principalmente Hoje é nosso quarto No sofá da sala Hoje escolhi o dia Pra te elogiar Eu tenho coisas boas Pra te falar Você tem que escutar Hoje escolhi o dia Pra te elogiar Eu tenho coisas boas Pra te falar Você tem que escutar E quando o dia amanhece Eu pôr do sol Fica o calor do teu corpo Eu fico te olhando Te acariciando Tocando teu rosto E tudo aquilo Que eu te dizer São coisas da vida Quero pensar O que sinto E o que vejo Em você querida Em você querida E continue assim Mantenha os cabelos lindos E continue assim E desse jeito humilde E continue assim Comer esse amor profundo Continue assim Feita a mulher Mais linda do mundo Continue assim Mantenha os cabelos lindos Continue assim Continue assim E continue assim Comer esse amor profundo Continue assim Você é da mulher Mais linda do mundo Continue assim Você é da mulher Mais linda do mundo Continue assim Você é da mulher Mais linda do mundo Mais linda do mundo Mais linda do moon Se você é da mulher Mais linda do mundo Mais um sucesso do Skyrof Arnaldinho Produções aqui Marcando presença Alô Paulinho, cadê a dona do restaurante Paulinho? Alberto Divulgações O Mural do Youtube Bora sofrer Bora balançar Ah, ah, eu parei no casarão Achando que era uma zona Mas quando eu entrei, que na verdade era o restaurante de uma dona Mas quando eu entrei, que na verdade era o restaurante de uma dona Ela me chamou para entrar, me perguntou se eu queria dar mais banho e jantar Eu respondi pra ela, eu tô com muita fome Depois que eu comece tudo a estar, eu dormo um sono Eu respondi pra ela, eu tô com muita fome Depois que eu comece tudo a estar, eu dormo um sono Mas antes de dormir, eu comi, e comi, e comi, e comi, e comi, comi, comi E a dona do restaurante, ela queria dar mais pra mim Mas antes de dormir, eu comi, vai Comi, e comi, e comi, 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 comi Vamos embora pra lançar Vai lá, mas antes de dormir, eu comi, e comi, e comi, comi E comi, 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 e a dona do restaurante, ela queria dar mais pra mim Mas antes de dormir, eu comi, e comi, e comi, e comi E a dona do restaurante, não queria dormir, porque ela tava gostando Um hade que dar mais pra mim, comi, comi, e comi, e comi, e comi Fiscai na vida o forró Alberto Divulgações Achando que era uma zona Mas quando eu entrei Na verdade era um restaurante de uma dona E quando eu entrei Na verdade era um restaurante de uma dona Ela me chamou para entrar Me perguntou se eu queria tomar banho e jantar Eu respondi pra ela, eu tô com muita fome Depois que eu comeu, se tu deixar eu durmo um sono Eu respondi pra ela, eu tô com muita fome Depois que eu comeu, se tu deixar eu durmo um sono Mas antes de dormir Eu comi, comi, e comi, e comi, comi, comi E a dona do restaurante é da ferida, mas pra mim Mas antes de dormir Eu comi, 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 e comi E a dona do restaurante já queria dar mais pra mim Mas antes de dormir Eu comi, e comi, e comi E a dona do restaurante não queria dormir Porque ela tava gostando de dar comida pra mim Eu comi, e comi, e comi, e comi, e comi Eu comi Busca do Sky Love no forró Pra galera que já ouviu E pra quem não ouviu, vai ouvir Alberto Divulgações O Mural do Youtube Eita que bichinha mais safada Não sei o que vai ser pra essa danada E quando ela chega meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu farol Eita que bichinha mais safada Não sei o que vai ser pra essa danada E quando ela chega meu quintal Primeiro que ela faz é sentar, é sentar Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela no quintal da minha casa A pereninha que é da vizinha Tá sentada no meu pé Pois é A pereninha que é da vizinha Tá sentada no meu pé Tá sentada no meu bolo Mas ela foi embora A pereninha que é da vizinha Foi embora A pereninha que é da vizinha A pereninha que é da vizinha Fica bem perto do sul A pereninha que é da vizinha Fica bem perto do E perto do Perto do sul Sucesso Eita que bichinha mais safada Não sei o que vai ser pra essa danada E quando ela chega meu quintal Primeiro que ela faz é sentar no meu Eita que bichinha mais safada Não sei o que vai ser pra essa danada E quando ela chega meu quintal Primeiro que ela faz é sentar, é sentar Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela no quintal da minha casa Simbora A pereninha que é da vizinha Tá sentada na minha vara A pereninha que é da vizinha Tá sentada na minha vara A pereninha que é da vizinha Da nada Tô no meu rio A pereninha que é da vizinha A pereninha que é da vizinha Tá sentada no meu rio A pereninha que é da vizinha A pereninha que é da vizinha Tá sentada no meu colo A pereninha que é da vizinha E tá sentada na minha vara A pereninha que é da vizinha A pereninha que é da vizinha Fica bem perto E perto E perto A pereninha que é da vizinha E praeninha que é da vizinha É SmackDown Lender A pereninha que é da vizinha Mais um sucesso do Escalhão! Bora balançar! Alberto Divulgações, o Mural do Youtube As minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vim pra cá, morena As minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no baile, no forró que vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho, colado, coladinho Vim pra cá, morena Mas pra tirar tem que ficar bem de pertinho Não me importa de manhã ou à tarde ou no escuro Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta tragar isso a máquina Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto em mim Escalope do forró! E as minas gostam de tirar foto comigo Na sala ou no bairro, forró que vou tocar Alberto Divulgações Agarradinho, colado, coladinho, vim pra cá morena Vem pra dia, tem que ficar bem divertido Não me importa de manhã ou a tarde ou no escuro Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta, traga isso a maquinha Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim, bate uma foto em mim Hoje eu tô de boa, bate uma pra mim Bate uma pra mim Escalope no forró Na 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 São sempre os melhores lançamentos. Eu vou mostrar para você, eu vou te ensinar como é que faz. É remexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás. E quer saber que você é muito gostosa, de todos que já foi, que não nos assiste faz. Então vou te pegar de todo jeito, esse é meu defeito, eu posso provar. Mas toma cuidado pra não se apaixonar. Eu sou gostoso e sem namorar. Mas toma cuidado pra não se apaixonar. Hoje o seu fome vai se acabar. Vem em mim que eu pago o seu fome. Vem em mim que eu pago o seu fome. Vem em mim que eu pago o seu fome. Eu vou mostrar para você, eu vou te ensinar como é que faz. É remexendo a cinturinha, você fica na frente e eu fico atrás. E quer saber que você é muito focosa, de todos que já foi, que não nos assiste faz. Então vou te pegar de todo jeito, esse é meu defeito, eu posso provar. Vem em mim que eu pago o seu fome. Eu sou gostoso e sem namorar. Mas toma cuidado pra não se apaixonar. Hoje o seu fome vai se acabar. Vem em mim que eu pago o seu fome. Vem em mim que eu pago o seu fome. Essa mulher é muito boa, toda hora quer de novo. Vem em mim que eu pago o seu fome. Vem em mim que eu pago o seu fome. Vem em mim que eu pago o seu fome. Ela é muito tarada, toda hora quer de novo. Vem em mim que eu pago o seu fome. Eu pago o seu fome. Ela é muito tarada, toda hora quer de novo. Sky Love do Forró Valeu, meu povo Obrigado, obrigada Alô, Baiana Alberto Divulgações O Mural do Youtube Vejo requebrado, rebolado, dessa gatinha E quando ela rebola, macharada, não para de olhar Vejo requebrado, rebolado, dessa gatinha E quando ela rebola, macharada, não para de olhar Eu disse, pega na cabeça, pega na cintura e pode rebolar Olha, pega no joelhinho, pega no bombom e pode requebrar Eu disse, pega na cabeça, pega na cintura e pode rebolar Olha, pega no joelhinho, pega no bombom e rebola, rebola, rebola E quando ela deixa uma saia, me enche todo de tensão Me deixa todo arrepiado, essa baiana é tensão E quando ela deixa uma saia, me enche todo de tensão E me deixa toda arrepiado, essa baiana é tensão Olha a baiana, olha a baiana Olha a baiana que chegou Olha a baiana Olha a baiana, olha a baiana que chegou, olha a baiana Olha a baiana, olha a baiana que chegou, olha a baiana Música do Skylop e do Forró Metal Ereco Alberto Divulgações Vê o requebrado, o rebolado dessas gatinhas E quando elas rebolam a macharada, não para de olhar E vejo o requebrado, o rebolado dessa gatinha, ai mamãe E quando elas rebolam a macharada, não para de olhar Eu disse, pega na cabeça, pega na cintura e pode rebolar Olha, pega no joelhinho, pega no bumbum e pode requebrar Eu disse, pega na cabeça, pega na cintura e pode rebolar Olha, pega no joelhinho e no bumbum E quando ela veste uma sainha, me enche todo de tesão E me deixa toda arrepiado Essa baiana é pressão E quando ela veste uma sainha, me enche todo de tesão E me deixa toda arrepiado Essa baiana Olha baiana, olha baiana Olha baiana que chegou Olha baiana 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 assistir Irrisis Obrigado.